Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Já vimos como a base em substrato faz a diferença que leva os morangos portugueses a atravessarem a fronteira. E agora, os avisos em mercados. Estudos recentes comprovam que as brocas e roscas da cultura do milho para a silagem não causam prejuízos excessivos. A razão prende-se com os inimigos naturais destas lagartas, nomeadamente as aves insectívoras e insetos auxiliares que comem ou parasitam estes predadores, mantendo as populações em níveis baixos. Assim, recomenda-se que evite aplicar inseticidas contra estas lagartas. Respeite os princípios da proteção integrada. Os eventuais estragos são insignificantes em relação aos custos de um tratamento e aos prejuízos causados pela contaminação do meio ambiente. O controlo da botritis prende-se com práticas culturais de irrigação, fertilização e, sobretudo, de poda. Deve-se proceder a podas em verde a fim de obter um melhor arejamento, iluminação e exposição dos frutos à luz. Tratamentos do pomar com fungicidas anti-botritis têm-se mostrado pouco eficazes. Aconselha-se o curing, um tratamento de mergulho fungicida dos frutos após colheita, seguido por uma gestão de frio com um abaixamento gradual da temperatura. A rejeição dos frutos muito maduros, os cuidados na colheita e pós-colheita, evitando ferimentos e lesões, condições de conservação adequadas, temperatura, umidade e ventilação das câmaras frigoríficas são essenciais para diminuir os problemas durante a conservação. Se tivesse de atribuir um preço a uma abelha selvagem, quanto daria por cada exemplar? Muito pouco, até ler as conclusões de um estudo do jornal Nature Communications. O trabalho, que monitorizou 74 mil abelhas selvagens de quase 800 espécies diferentes, prova que os serviços de polinização destas sobre as culturas são de 3.250 dólares por hectare, comparados com os 2.913 dólares por hectare das abelhas domesticadas em colónias. Conclusão ainda mais surpreendente do mesmo estudo é o facto de apenas 2% das espécies de abelhas selvagens fertilizarem 80% das culturas polinizáveis no mundo. Números a ter em conta numa altura em que só nos Estados Unidos, os apicultores perderam 42% das colmeias nos últimos 12 meses. Tchau! Tchau!